Boa tarde, meu nome é Eduardo, eu trabalho na Red Hat com o KVM e com o QEMU e vou tentar dar uma introdução para vocês sobre o KVM e todas as camadas envolvidas no sistema de virtualização. Essa palestra eu vou tentar dividir em duas partes, uma que vai ser uma introdução muito rápida das camadas que existem, ela vai ser rápida mesmo, vai ser superficial, só para vocês verem o que existe, e depois eu vou detalhar algumas coisas de como elas funcionam, algumas operações específicas. Começando, uma introdução básica sobre o que é uma máquina virtual. Uma máquina virtual permite que uma máquina física rode vários sistemas operacionais dentro do seu sistema operacional normal, isolado do hardware real. A máquina virtual vai ter CPUs virtuais, dispositivos virtuais, e o software que roda dentro da máquina virtual é chamado de guest, convidado. O software e o hardware físico é o chamado de host. Eu vou falar muito desses nomes durante a palestra. Vamos começar olhando as camadas desse sistema e descascar esse sistema todo. Eu vou começar com a interface do usuário. Existem vários sistemas de agenciamento de máquina virtual. Eu não vou detalhar eles por aqui, eu vou mostrar o Word Manager, que roda no desktop, deve ter em muitas distribuições. Essa é a tela de criação de uma máquina virtual do Word Manager. Ele vai te perguntar como você vai instalar, se você quer instalar parte de ISO, rede, etc. Vai te perguntar onde está a mídia de instalação, eu usei uma ISO do Fedora. Você tem que dizer quantas CPUs, quantas de memória vai ter sua máquina virtual. Quanto de disco a sua máquina virtual vai ter. E você vai iniciar ela. Aqui é uma janela do Word Manager, mostrando um desktop Gnome dentro da máquina virtual, com opções de instalação do Fedora, iniciando a partir do ISO. O Word Manager, a próxima câmara que a gente tem, usada pelo Word Manager, é a LibWord. É uma biblioteca com bindings para várias linguagens, para criar máquinas virtuais, gerenciar e criar máquinas virtuais. Isso aqui vocês não precisam ler, mas é um arquivo XML gigante, que é gerado pelo Word Manager, para criar máquina virtual, da máquina que eu configurei agora há pouco. A LibWord, por sua vez, ela vai executar o QEMU. O QEMU é uma ferramenta de linha de comando. A LibWord vai gerar uma linha de comando gigante para o QEMU, isso é só uma parte dela. O QEMU também tem um protocolo de comunicação em tempo de execução, para controlar ele, chamado QEMU-P, que é o Emo Monitor Protocol. Eu não vou falar muito a respeito dele, mas é bom saber que ele existe, essa interface de comunicação. E, por fim, o QEMU é a última camada mais de baixo nível de user space dessa pilha. E ele se comunica com o módulo KVM no kernel. O KVM é controlado basicamente, de uma maneira muito simplificada, por um arquivo dispositivo, dev KVM, e geralmente por chamadas da USTL para fazer operações. Então, você pode abrir o dispositivo, pedir para criar uma VM, aí você pode pedir para criar VCPUs, você vai ter um file descriptor para cada um, e vai executar operações. Uma delas é pedir para rodar essa VCPU. Isso não é código real, é só para mostrar a sequência das operações. Por final, você tem o hardware. O KVM, no final, é que vai se comunicar com o hardware, para utilizar as funcionalidades e virtualização da CPU para rodar sua máquina. Eu vou focar aqui no x86, porque é o que eu tenho mais familiaridade, mas o KVM tem suporte para várias outras arquiteturas. E no x86 você tem basicamente duas interfaces, duas tecnologias para virtualização por hardware. Nas CPUs da Intel é o VMX, nas CPUs da AMD é o SVM, mas eles são muito parecidos. Basicamente, você tem uma estrutura de dados que você inicializa em memória, com o estado da sua CPU virtual, e instruções para rodar o código dessa CPU virtual. Essa foi a introdução rápida, superficial, sobre as camadas, sobre as quais eu vou falar. Então, você tem a interface de gerenciamento, a LibVirt, o Kemu, o KVM e o hardware. Um detalhe muito importante, uma simplificação de novo, é que o Kemu é quem vai cuidar da sua máquina virtual. O Kemu vai cuidar do seu display, do seu teclado, do seu disco, de outros dispositivos, do barramento PCI, várias outras coisas. E o KVM, basicamente, vai cuidar da sua CPU virtual. Agora, vamos tentar se aprofundar mais um pouquinho. Vou mostrar um exemplo de como que um código que está em uma máquina virtual, um guest, vai conseguir interagir com a emulação dos dispositivos. Primeiro, um pouco de detalhes sobre terminologia. Quando você tem uma máquina física normal, uma memória virtual, você tem endereços virtuais de memória, endereços físicos de memória. E o sistema operacional vai cuidar desse mapeamento de endereços virtuais para físico. Quando você tem uma máquina virtual, isso se duplica. Você vai ter endereços virtuais dentro do guest, endereços físicos dentro do guest, virtuais no host e físicos no host. Podem ser todos diferentes, eles são mapeados um para o outro. Então, esses são os nomes que a gente usa, virtual address do guest, physical address do guest. E vamos mostrar como é que isso é feito pelo QEMU. O QEMU, primeiro, ele vai iniciar o código do guest. Ele vai criar uma vCPU. Ele vai alocar memória, alocar memória usando métodos normais, usando emmap, malloc, você vai ter uma área de memória, você só precisa ser alinhada nas páginas. e ele vai passar para o KVM essa informação de que essa memória aqui vai corresponder a determinados endereços físicos dentro da sua máquina virtual. O KVM, por sua vez, vai construir tabelas para o hardware desse mapeamento e o QEMU depois vai poder simplesmente distribuir o KVM. Rode essa máquina. Ele vai rodar as instruções que estão naquela área de memória. Enfim, até aí está simples. O hardware vai rodar a máquina virtual, vai executar todo esse código até que ele vai parar. Porque a CPU, ela não vai conseguir emular tudo isso por hardware. Por exemplo, eu vou pegar uma linha de código do Linux Kernel que faz uma operação de entrada e saída. Isso veio do código USB, do driver USB do Kernel. E ele vai tentar fazer uma operação com o hardware. O guest não vai ter acesso ao hardware real. O que vai acontecer? O hardware, ele vai dizer para o sistema operacional do host, me ajude a acontecer uma operação que eu não sei como tratar, que é de I.O. E o Kernel vai simplesmente pegar. Ok, eu vou executar. De novo, uma simplificação. O KVM, ele vai fazer essa operação, ficar alternando entre rodar código do guest, tratar operações que precisam ser emuladas, por exemplo, de I.O. E o KVM vai tentar emular isso dentro do próprio KVM. Às vezes é uma operação simples. O KVM pode emular, executar essa operação e voltar para a CPU do guest. Mas, de novo, às vezes você tem casos em que isso não pode ser emulado. O KVM, ele não sabe quantos dispositivos USB sua máquina virtual tem. Ele só sabe que você tem uma CPU com uma região física de memória. O próximo passo vai ser o KVM pedir ajuda para o user space. O KVM vai dizer, ok, eu preciso emular essa operação. E o user space vai falar, ok, vou implementar. O método mais básico, mais comum, não é o único, para fazer essa saída para o user space, é simplesmente retornar dessa chamada Syscall, dessa chamada de sistema de rodar a CPU. Então, quando alguma operação em que o hardware e o KVM não sabem emular, o Kemu vai receber e vai decidir como tratá-la. No caso, era uma operação de I.O. e o código do Kemu tem código específico para lidar com operações de I.O. Eu não vou detalhar, ele tem muitas abstrações para lidar com mapeamento de memória, mapeamento de dispositivos, configuração disso, não vou detalhar, mas no final das contas, esse código vai chegar na implementação do dispositivo. Então, o Kemu vai poder emular um dispositivo USB simplesmente olhando para esse pedido e se comportando da maneira como o dispositivo funciona. E é assim que isso vai chegar até o código de emulação. Uma vez que você faça isso, o código de emulação pode retornar, voltar para a CPU do Guest e resumir. Isso é um caso. Essa é uma lista que eu peguei da documentação da Intel. Todos os casos em que uma VM pode sair do modo de virtualização de CPU e voltar para o sistema operacional host dizendo, ok, eu preciso de ajuda. É uma lista gigante e o que a VM precisa tratar todos esses casos. Então, se eu quero construir uma máquina virtual, quero fazer um sistema de virtualização, usar a tecnologia e hardware, eu tenho que lidar com todas essas operações que não vai ser o hardware que vai cuidar para mim. Vai ser o software que vai ter que emular de alguma maneira. Aí a gente só tem um problema. Ninguém gosta de VM Exits. Elas são caras, elas demoram muito para ser tratadas, porque o hardware pode executar uma instrução em nanosegundos ou muito pouco tempo. Em software você tem toda essa operação de sair, executar, voltar para a Azure Space. Ela demora muito. Então, todas essas camadas que eu mostrei no início, elas tentam evitar que isso aconteça muito frequentemente. Eu não vou tentar detalhar os mecanismos para isso na palestra, porque são vários, mas você tem basicamente atalhos para que o hardware consiga tratar determinadas mais operações, para que o KVM consiga tratar mais operações e sair para o Azure Space, para evitar que fique fazendo essa comunicação de lá para cá. Mas ainda assim, uma coisa muito importante a se levar em consideração é que mesmo quando o hardware vai cuidar de uma operação, mesmo quando o KVM vai cuidar de uma operação, quem controla, quem configura a máquina virtual é o KEMU, é a User Space. User Space é que vai dizer quais são os dispositivos que vão estar lá, quantas VCPUs vão estar lá, quais são as instruções disponíveis, quais são as funcionalidades que podem ser utilizadas. Tudo isso vai ser controlado por User Space. O KVM vai apenas implementar o mecanismo para que isso seja feito. Mas a configuração é feita no lado do User Space. Bom, isso é uma introdução de como essas operações funcionam. Estou indo muito rápido? Vamos tornar isso um pouquinho mais complicado. Vou falar uma coisa sobre um conceito chamado Guest ABI, ABI, Application Binary Interface, de Guest, de máquina virtual. A LibVirtual KEMU, eles dão uma garantia por diversos motivos de que o seu hardware virtual, ele vai ser sempre o mesmo. Mesmo que o seu software seja trocado no host, mesmo que o hardware seja trocado no host, mesmo que você mova essa máquina virtual para outro host, desde que a configuração seja a mesma. Então, uma vez que você configurou uma máquina virtual no LibVirt e no KEMU, você move ela para outro host, a máquina virtual vai parecer a mesma do ponto de vista de que está rodando lá dentro. Um dos motivos para que isso seja necessário é que você pode mover essa máquina rodando. Você pode fazer uma migração live de uma máquina virtual. Isso daria umas três palestras diferentes para explicar tudo que faz isso funcionar. mas você pode pegar uma máquina virtual que está rodando, vai rodar em outro host, e ela não pode mudar, porque o sistema operacional não acha que um disco que está lá, de repente, sumiu. Um disco ou a memória simplesmente sumiu. Tem algumas exceções. Às vezes você pode dizer para o KEMU, ok, pegue tudo que está no host e passe para frente, mas não é o caso comum. Em alguns, quer dizer, não é o caso comum nas pilhas que eu tenho trabalhado, mas é possível você fazer isso. Isso explica por que a configuração do XML, da LibVirt é tão grande, por que a linha de comando do KEMU é tão grande, porque todos os detalhes que importam para a máquina virtual funcionar estão de uma maneira ou de outra codificados aqui. Se você tem alguma diferença, eu quero uma versão nova do KEMU que tenha alguma outra coisa nova, essas diferenças vão estar codificadas de alguma maneira na linha de comando. Mas isso gera alguns problemas, que é o que torna esses problemas, torna isso mais interessante e complicado, principalmente levando em consideração as vulnerabilidades de CPU que surgiram esse ano, que ficaram públicas esse ano. Suponha que você tem duas máquinas, com hard um pouquinho diferente, a primeira máquina tem as features A, B e C, pode ser qualquer coisa, e essas features são necessárias para que você possa ter uma máquina virtual com elas. A feature B pode inclusive ser uma correção de bug de segurança. E essa outra máquina não tem. E você iniciou uma máquina virtual no primeiro host. Aí você desligou essa máquina, ou nem desligou, você moveu, fez live migration para ela, e quer rodar em outro computador. Isso é uma das funções de máquinas virtuais, você não depende do seu hardware físico, você pode trocar. Mas se esse segundo hardware não tem essa funcionalidade, você não vai ter como rodar essa máquina virtual com a mesma configuração. E juntando isso com aquela garantia de que a mesma configuração vai gerar a mesma máquina, você não tem opção, você vai ter que dizer, ok, eu não posso rodar essa configuração aqui. Então, isso exige que na hora que você vai criar uma máquina virtual, você tenha que saber, ok, eu posso querer migrar ela, ou eu vou rodar só nessa máquina. Para que o software possa tomar essa decisão de, ok, posso ligar tudo o que eu quero, ou não, eu preciso saber o que eu tenho para eu poder saber quais funcionalidades eu vou poder ligar na máquina virtual. Isso é um problema. Porque às vezes você quer mudar a sua configuração. Às vezes você quer que a máquina virtual mude. Às vezes você pode ter uma performance melhor se você alterar essa configuração. Às vezes você pode ter melhores de usabilidade, porque você vai ativar algo que facilita o uso daquela máquina, que facilita o debugging, etc. Você pode ter correções e bugs, como os casos das vulnerabilidades de CPU. E em todos esses casos, você vai ter que alterar essa configuração. O software pode fazer isso, mas você vai ter que alterar a configuração da LibVirt e da QEMU. E aí entra o outro conceito, que é algo que já estava nas camadas, que é o sistema de gerenciamento de máquinas virtuais. Eu estou bem adiantado que eu queria passar, mas acho que vai dar para fazer um demo depois, inclusive. As decisões sobre o que você vai ligar numa máquina virtual, não podem ser tomadas pelos componentes que só conhecem a máquina local. Eles não sabem se aquela máquina pode precisar ser migrada depois. Basicamente, a principal razão, se você tem outros hostes, você não sabe. Só que, em alguns casos de uso, você pode querer migrar. Em outros casos, você não sabe que vai migrar. Por isso que você precisa que essa decisão seja tomada num sistema de gerenciamento. Então, outro modelo que é importante se entender é que a LibVirt e o QEMU só provém um mecanismo, mas a política de o que ativar, o que eu vou realmente colocar na minha máquina virtual precisa ser feito em outras camadas. E, bom, um dos problemas é que você tem muitas interfaces de gerenciamento. Então, todas elas, por exemplo, quando surgiu a vulnerabilidade do Spectre, que precisava de uma atualização, mesmo nas CPUs virtuais, todas elas precisavam lidar com essa funcionalidade para decidir que, ok, eu preciso ligar essa funcionalidade, mas só se todas as minhas máquinas estão atualizadas. Ou só se o meu usuário não se importa que essa VM possa rodar só nessa máquina. É um trade-off delicado que só a interface de gerenciamento vai conseguir decidir, porque eles sabem qual que é o caso de uso, ou, às vezes, só o usuário vai poder decidir porque é ele que vai poder dizer, ok, essa máquina não precisa migrar, essa precisa. coisas que eu não cobri na palestra. Não cobri, não expliquei em detalhes. Live migration, migração de máquinas virtuais. Isso é só uma lista de... Isso vai estar online, vocês, quando eu olhar, não precisa anotar. Mecanismos de comunicação com o Azure Space que não exigem a saída da UCTL, do KVM Run. E você pode enviar, por exemplo, alguém tentou falar com um disco virtual, você pode enviar esse evento direto para a thread que vai cuidar do disco dentro do QEMU. Virtualização aninhada, nested. Isso é outra complicação porque o sistema de... Você tem como emular uma máquina virtual que suporta a virtualização. Só que você não tem esse sistema aqui. De você decidir que, ok, eu tenho uma máquina, um host que suporta a virtualização, mas não suporta todos os detalhes. Então, eu não vou poder migrar. Não tem suporte à migração com nested virtualization hoje. basicamente, tudo que está envolvido nessa camada aqui, eu acabei não cobrindo, mas são referências para vocês. Por exemplo, se eu sei que o sistema operacional suporta determinados dispositivos mais eficientes. Por exemplo, Vertio. Vertio é um tipo de dispositivo que diminui, é um desses atalhos que eu mencionei, diminui a quantidade de VMX quando você está se comunicando com ele. Você consegue colocar as coisas na memória para o seu host ler sem você precisar ficar saindo da máquina virtual. Você coloca os dados lá e vai ter outra thread no host que vai estar lendo. Você não precisa dessa comunicação toda. Só que nem todos os sistemas operacionais suportam. Então, para você decidir se você vai ligar essa funcionalidade ou não, você precisa saber qual é o sistema operacional que você vai instalar. E a LiboS Info é um banco de dados de sistemas operacionais que dizem quais são os dispositivos que cada um suporta. Então, eu sei que se eu estiver rodando um Linux muito antigo, ele não suporta Vertio. Se eu estiver usando um Windows muito antigo, também não. Mas, se eu estiver rodando um Linux mais novo, eu posso ligar esse dispositivo e vai ser tudo muito mais rápido. E essa biblioteca ajuda muito nisso. Outras interfaces de gerenciamento. um outro conceito que ajuda nessa estabilidade de ABI são os Machine Types. Que é basicamente que permite que você defina como se fosse hardware novo dentro do QEMU. Então, o QEMU é capaz de emular versões antigas do QEMU para garantir que você não vai alterar a sua máquina quando você atualiza o QEMU. Então, quando você roda o QEMU na linha de comando, a LiboRT inicia, ele não vai dizer emule um PC. Ele vai dizer emule um PC da versão 3.0. Quando você atualizar para o QEMU 3.1, você ainda vai ter um PC da versão 3.0 e continua igual. Uma coisa que a gente tem trabalhado hoje, que é complicada, é, para que isso funcione, o sistema de gerenciamento precisa ter acesso a essa informação aqui. essa informação precisa ir para essa camada, ir para essa camada, para essa, e o sistema ter acesso para poder decidir o que ligar ou não. Esse sistema tem sido melhorado cada vez mais. Outra coisa que a gente está tentando melhorar é, se o QEMU olha para o hardware e não tem uma correção de segurança muito importante, o QEMU tem condições de dizer, ok, essa máquina virtual não está segura. Ele não tem condições de ligar isso sozinho pelos motivos de estabilidade da Guest ABI. Mas ele teria como passar para cima e dizer, ok, avisa o usuário que essa configuração é insegura e você precisa atualizar. A gente tem tentado trabalhar nisso tanto no KVM quanto no QEMU quanto na LiveVirt. É isso. Eu vou aproveitar que a gente tem mais tempo e vou mostrar na prática como que você pode ver essas VMXs saindo usando a ferramenta Perf que o Arnaldo falou ontem. Tem algumas referências se vocês seguirem o link para os slides da palestra tem essas referências para a documentação em que você pode entender todo esse processo. É isso. Eu vou deixar depois o link e vou mostrar para vocês o 3 mostrando os exits. Talvez eu possa fazer as perguntas e depois eu vou mostrar para vocês como funciona. deixar rodando é verdade. Vou fazer o demo antes então. eu vou usar o comando do Perf o Perf ele é capaz de usar 3 points tanto dentro do QEMU quanto o user space eu vou ligar ambos para mostrar as VMXs Oi? Do QEMU e do QEMU isso o user space e do QEMU aqui eu tenho todos os 3 points do QEMU mas vou ligar só alguns eu vou ligar só os que tem a palavra exit no início liguei agora eu vou começar a rodar um trace então eu estou usando a versão mais antiga do trace eu preciso da opção no syscall senão ele vai mostrar todas as chamadas do computador todo e eu basicamente estou pedindo me diga me pegue os 3 points que tem a palavra exit do QEMU e os 3 points que tem a palavra exit do QEMU está rodando só que eu não tenho nenhuma máquina virtual rodando ainda vou criar uma nova usar a ISO do Fedora que eu baixei pode ver que ele detectou o sistema operacional a partir da ISO e com isso ele vai decidir que ele pode ligar versões mais modernas dos dispositivos de Vortai ou ligar as opções de hardware que ele sabe que o Fedora 28 suporta CPUs disco criou criando está aqui ok ali no cantinho direito tem a máquina virtual está na sessão de boot e eu perdi o meu cursor ok pode ver que o bootload está acessando registradores da CPU e a maioria das vezes ele está só no exit para o KVM o KVM está lidando com isso e não está saindo para o QEMU será que eu consigo encontrar um ponto em que ele saiu para o QEMU não aqui ainda não continuar está aí ok algumas instruções de I.O. algumas VMX não saem para o QEMU algumas saem e eu posso observar todos os eventos que estão ocorrendo não vou tentar explicar cada uma delas e a minha máquina rodando aqui o impacto não deve ser o impacto em teoria não deve ser muito porque ele só está escrevendo na memória lendo do outro lado e você tem como ver tudo isso funcionando outra coisa que daria para tentar é ok eu vou instalar a minha máquina virtual com um disco IDE e depois com o Vortio você teria como ver que ok com o Vortio essas saídas vão diminuir muito a mesma coisa se você usar a interface de clock do KVM que também você precisa de suporte do outro lado mas se você usar a interface de clock do KVM e não a que você tem em máquinas reais isso vai ser muito mais eficiente também você tem como ver isso funcionando agora podemos abrir para perguntas alguém sabe como liga o microfone esse aqui está escrito mute legal você falou ali da parte das features de CPUs que naquele slide que você fala por exemplo você tem a feature B no host A e você não tem essa feature B no processador do host B em Intel especificamente em x86 você tem uma lista de features que o processador suporta se você for ali no VirtuManager mesmo você consegue selecionar quais features você quer ativar num processador eu queria entender assim porque o que eu tinha na cabeça é que você conseguia que o Kemu conseguiria emular certas features por exemplo eu consigo rodar não sei se esse é o caso mas eu consigo rodar a VMX em cima de um processador que no host não tenha suporte para VMX porque o Kemu emularia essa feature em teoria teria como só tem dois problemas práticos um não existe um mecanismo que facilite isso que quando quando você faz um exit para KVM o KVM tenta emular algumas coisas mas não são coisas muito complicadas ele tenta emular por exemplo quando você tenta fazer uma leitura escrita de uma área de IO mas não VMX você teria como voltar para o KVM e deixar o KVM voltar para o Kemu deixar o Kemu emular isso mas isso não não está implementado em teoria seria possível outro problema é eficiência eu estou supondo aqui que você quer ligar só aquilo que pode ser emulado eficientemente o que é emulado você não quer ligar o KVM tem uma API para você perguntar quais são as features suportadas pelo host e tem uma outra chamada muito parecida para perguntar quais são as que são suportadas porém emuladas mas o Kemu nunca usou essa opção poderia o Kemu nunca usou essa opção então isso seria possível em teoria mas não funciona imagino que seria possível porque até enquanto eu estava pensando na pergunta eu pensei que por exemplo seria possível para emular vamos dizer VMX por exemplo que seria um conjunto de instruções mas no caso de Spectre Meltdown por exemplo que são coisas que provavelmente mexem com cache seria bem mais complicado porque provavelmente você teria que emular o processador inteiro e não valeria a pena rodar com a VM sei lá alguma coisa desse tipo é você teria que bom seria que desabilitar as caches reais exatamente se desabilitar as caches reais você não roda nada não roda nada então seria um extremo da performance ruim seria mais fácil você emular tudo no Kemu tudo lembrei de outro detalhe então o Kemu o outro problema do Kemu é que o código de emulação do Kemu o Kemu ele sabe o Kemu ele já funcionava antes de existir o KVM ele emulava a CPU e foi assim que o KVM começou a usar o Kemu ok precisamos emular o resto da máquina então vamos trocar o código que emula a CPU do Kemu por um código que chama o KVM só que o código de emulação do Kemu não é considerado uma barreira de segurança se você encontrar uma vulnerabilidade no código de emulação de CPU não de hard de dispositivos de CPU do Kemu isso não vai ser considerado um CVI que você precisa corrigir por motivos de segurança quando você está usando o KMU no modo emulado é para desenvolvimento testes mas não para ser usado em produção no ambiente mais seguro uma vez que você teve um VM Exit você precisa identificar qual foi o que causou o VM Exit você é obrigado a passear a memória do programa para entender onde foi chamado o que gerou isso excelente pergunta e sim obrigado o KVM o kernel tem um emulador de instrução isso no x86 nas outras arquiteturas pode ser diferente o KVM o Linux tem um emulador de x86 dentro dele e para que ele saiba lidar com uma operação de I.O. o processador não vai dizer tentaram fazer I.O. nesse endereço não ele vai dizer essa instrução tentou fazer I.O. emule ela ele tem que emular essas instruções ele tem que parciar as instruções emulá-las para saber o que fazer com elas então tem um código de emulador ele não é um emulador completo ele não emula todas as instruções da CPU mas o subconjunto necessário para que você possa fazer o sistema operacional funcionar o Power também tem isso sim Eduardo passa um aqui ó aqui ó passa um panorama para a gente de como que a virtualização está evoluindo do ponto de vista de não ser tão apegado ao hardware porque a virtualização no começo tentava emular de fato um hardware e todas as coisas que eram desnecessárias tipo calibração de clock e tal e isso daí foi caindo conforme as coisas foram evoluindo quando que a gente vai chegar num ponto mais focado possível em esses apps que rodam praticamente uma VM para rodar um aplicativo ali um Apache um Andinex e evitar o máximo de coisa inútil ali no meio do caminho tem várias iniciativas para isso eu não lembro dos nomes eu vou tentar colocar nos slides depois para consultar para fazer isso mais eficiente uma das tentativas é tirar o queimu existe gente que está tentando ok eu vou rodar a emulação vou rodar um sistema operacional mas eu sei que ele é Linux eu sei que ele não precisa do hardware real ele só precisa ter acesso a algumas coisas e eu não preciso emular clock o boot ia ser muito mais rápido e as pessoas estão tentando ok vou tirar o queimu e colocar outra coisa isso é uma das alternativas e existem iniciativas para simplificar o hardware do queimu quando você inicia o queimu e diz eu quero emular um pc ele cria todo tipo internamente no modelo dele todo tipo de dispositivo legado para que funcione no sistema operacional antigo mas se você sabe que é um sistema operacional novo você pode remover 90% disso e simplificar o código diminuir a superfície de ataque até por segurança melhorar a velocidade do boot mas é um trabalho longo no queimu teve propostas para adicionar uma máquina chamada pc light no queimu e ela simplificava tudo isso mas a resposta da comunidade tinha sido ok mas em vez de você fazer isso seria melhor a gente pegar o código do pc e ir removendo coisas identificar o que você quer remover isso, isso, isso em vez de simplesmente trocar de máquina porque depois você vai ter que criar opções de compatibilidade para eles coisas do tipo eu não concordo 100% com essa decisão da comunidade mas é assim que se decidiu ir então fazer gradualmente remover coisas aos poucos para que você possa escolher o que é necessário ou não e rodar o mais eficientemente possível mas essas são duas iniciativas e deve ter mais dá para dar uma pesquisada e encontrar existem várias para fazer isso Quanto tempo a gente tem? Oi? Acabou não sei mas pode ir Tem tempo? Ok Você falou que em versões mais recentes em semanas operacionais eles já reconhecem que ele está sendo virtualizado então ao invés de gerar um virtual I.O. ele joga as informações na memória então eu imagino que o o QEMU ele vai estar procurando na memória esses valores para tentar emular o hardware enquanto sem nunca ter saído da sem nunca ter saído da máquina virtual ele vai ficar olhando por fora uma thread vai ficar olhando por fora é meio que isso ou não? É o virtual I.O. é uma tecnologia à parte mas então tem duas partes uma é você saber que e o sistema operacional vai suportar essa tecnologia nova é como se fosse um hardware novo mas é um hardware que não existe no mundo real ele só existe nas máquinas virtuais é um hardware virtual I.O. inclusive você dá um LSPCI e você vai ver ele é um dispositivo PCI e que tem uma interface só que é uma interface otimizada para virtualização uma vez que você está utilizando isso aí você tem duas tem duas maneiras de se implementar isso a primeira foi o QEMU ler esses dados da interface virtual I.O. então em vez de você acordar ou sair da VM você coloca na memória o QEMU vai ler tem uma flagzinha que pode dizer ok, nesse caso eu preciso que você saia daí o sistema operacional vai falar ok, eu vou sair e aí tem uma outra otimização chamada Vhost que vai fazer isso dentro do KVM então agora além de você não precisar sair da VM você não precisa tratar isso em Uterspace o código dentro você tem um dispositivo para rede por exemplo o kernel o KVM vai ver vai passar para a pilha de rede dentro do kernel e já vai mandar para o dispositivo de rede sem precisar envolver o QEMU em nenhuma etapa desse processo e sem precisar interromper a CPU virtual em nenhuma etapa desse processo a não ser que o host diga ok, eu preciso ser notificado aí ele ele acaba sendo notificado ele é super otimizado para isso então são duas partes uma é você saber se você pode ligar e outra é você usar isso dentro da máquina virtual então a partir do momento que você está usando então existe alguma forma que a ou o KVM ou o KEMU eles tem que saber que tem aquele dado pronto então ele tem que ficar fazendo pulling dentro da memória para ver se tem algum dado lá que avisou ele ou existe alguma forma da máquina virtual gerar um aviso de jogar um sinal para fora ele pode escolher sem dar exit ele pode escolher você pode fazer testes de performance a pessoa que desenvolve o driver de host dentro do KEMU pode decidir que ok, eu vou fazer pulling por alguns milissegundos mas depois que eu desistir de fazer pulling eu ligo uma flag dizendo para o sistema operacional que está lá dentro olha agora você precisa me avisar porque eu não estou mais fazendo pulling aí ele vai fazer um VM exit e vai disparar o processo então os dois modos funcionam e essas flags ficam no espaço de memória do GuestOS que ele meio que fica alterando a memória do GuestOS para avisar a coisa para ele a grande diferença é que a interface é baseada em memória real e não em I.O. não em instruções de I.O. e nem espaço de memória de I.O. M.I.O. porque instruções de I.O. precisam de uma VM exit memória normal não então a grande diferença é essa está na memória do Guest então mas aí eu só não entendi se existe alguma forma de o KVM não o KVM mas a máquina as instruções de virtualização da máquina avisar para fora para uma outra thread que está executando por fora sem parar de execução dela que tem um dado pronto ali avisar para fora sem parar a execução se a outra estiver fazendo polling ela vai ficar olhando para a memória se ela não estiver fazendo polling você conseguir avisar é uma boa pergunta eu acho que tem eu só não sei se o Vortail usa uma maneira de você notificar o outro lado sem causar VM exit mas ainda assim acordar uma outra CPU uma outra thread alguma coisa o hardware permite fazer isso você tem como acordar outras CPUs e o hardware ou as CPUs mais novas tem uma maneira de você acordar outras CPUs sem sair da da VM ele emula o chip de RQ a IP da CPU mas eu não sei se o Vortail usa é uma boa pergunta mais perguntas? eu tenho outra ok no caso então onde você está emulando o processador inteiro vamos supor que você quer emular uma outra arquitetura porque até onde eu sabe o QEMU consegue fazer isso então todo o código ele é executado só em user space emular o que? o QEMU ele consegue emular outras arquiteturas não eu posso usando o QEMU falar para na verdade emular o meu processador também aí é só em user space e aí não é seguro aí você não vai criar um servidor rodando o QEMU porque o emulador não é uma barriga de segurança ok mais perguntas? ok, muito obrigado obrigado aplausos Obrigado.